Galeria e plenário da Assembleia Legislativa ganharam as cores de garantido e caprichoso. A sessão homenageou os 50 anos do Festival Folclórico de Parintins. Uma festa para o povo parintinense, um momento assim de se comemorar, porque através dessas homenagens que a gente sente o quanto nós somos queridos a nível de Parintins, a nível estadual e a nível nacional. A festa começou em 1965 e ganhou grandes proporções na década de 80. A ilha do Estupinambás ficou famosa em todo o mundo. A sessão na Assembleia Legislativa reconheceu a contribuição do Festival à cultura do Estado. Isso é muito importante, não só para o caprichoso, para o Festival Folclórico de Parintins. Os dois bombais estão fazendo esse ano 102 anos, mas esses são 50 anos de disputa do Festival. A ideia da homenagem foi do ex-prefeito de Parintins, o deputado estadual Bigacia. Nós precisamos entender que o Festival de Parintins hoje é o principal produto cultural do Estado do Amazonas e da Amazônia. Nós temos hoje o maior festival folclórico do Brasil, está entre os dez maiores eventos folclóricos do mundo. Durante as últimas cinco décadas, muita coisa mudou. O local das apresentações, regulamento, itens, o que continua igual é a paixão pelos bombais. Paulinho Farias, que foi apresentador do Garantido por 26 anos, é um desses apaixonados. Ele também recebeu homenagens. Estou emocionado, isso é uma grande honra para todos nós parintinenses, recebermos essa homenagem da Assembleia Legislativa pelos 50 anos do Festival Folclórico. Eu que fiz parte dessa trajetória, dessa história, me sinto muito honrado em estar aqui presente. Seu Raimundinho Dutra também faz parte dessa história. Ele começou a compor para o caprichoso em 1944 e nunca mais parou. São mais de 400 toadas. Eu faço toada por brincadeira. Quando digo vou fazer uma toada, eu faço rapidinho. É rápido. A última toada minha foi essa. Sou um pequeno gigante estrelando da selva. Das minhas entranhas emanam arte sem fim. Sou alegria no mundo que os sonhos aquecem. Sou a decantada gleba dos paredes indígenas. Música 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 Obrigado.